Corrida de cachorro, cachorro do Biu vai perdendo pro moto, vai passando ali o cachorro do Biu, corre muito o cachorro do Biu Velocidade pura aí, os dogo argentino, os cachorro do Biu aí apostando corrida Biu com as melhores raças de cachorro do Ceará e a fera Biu Únima de baixa qualidade e preços abusivos é com o Biu, daqui a pouco a bola rola aqui na arena Daqui a pouco a bola rola aqui na arena repetidora para o Real Matismo vs os Verminosos Os Verminosos ali, Cicinho Já já a bola rola aqui na arena UDP Maior palco do futebol mundial Você só encontra aqui na tela da TVC Futuro Vamos lá ir para um dos maiores torcedores aqui da arena, o Manel Cafajé Ele que anda com a lanterna de dia Vamos lá ir para o Biu lá, tem um galinha de poranga E ali a esposa do Arlindo Esposa do Arlindo comparecer ao vivo E ali o Biu Biu está apagando a aposta, o cachorro dele perdeu para uma corrida Cachorrinho de baixa qualidade, comedores de ovo e de galinha é com o Biu Cachorro aí vira lá, está cruzado com um cão de rua Aqui o Neblina Ali o Blade Ali a fera Blade Ali tem um veterano de guerra Manguba E ali o Rei Luizinho Fera Cabeça de Rolão Time do Real Batismo já preparado para esse jogão Tem o Daniel Rato Era Zói Tem o Cício Doido Tem o Hamilton Tem o Tomás A luzão para a cara E a manhã Certo do Arlindo Galiton e da pinga Para o Cachacê da região A luz do meio para o Willian Conhecido como Chico Bila A luz do meio para o Henrique Black Que está aqui junto com as Camas das Reis do Futuro Ali tem um Galinha de Poranga Tem o Gordinho da Burra Tem o Flamenguista ali Tem o Mohamed O Alôzão também para o Cocal de Telha O Alôzão também para o Gordinho do Churrasco de Gato Vem chegando ali o Kiki de Embreagem Fera Kiki Vudovski E o Cachorro do Bill não pode ver uma moto Que quer disputar a corrida Você vê ali o Cachorro do Bill se aquecendo Vai para a corrida ali com o Kiki Agora a luz do meio para a filha do Bill A filha do Bill é conhecida como Mogli Está aparecendo ali Mas o filho do Bill E o Tomás E até nunca